eu vou mostrar pra vocês um martelo do toque que eu fiz como que eu fiz esse martelo qual material que eu utilizei para fazer esse martelo todo o processo eu vou mostrar o unbox desse martelo e vamos caprichar porque o youtube vai mostrar para muita gente cerca de 300 pessoas Uhhh Associação de ab finns Tchum salta O de todos e todos e todos e todos, todos e todas Atenção de abastecimento Acuccino de abastecimento Básate Tchum Depois de aplicar um fundo preto e um cinza por cima Bem fraquinho Pra ficar parecendo com um ferro bem antigo Eu fiz aqui uma mistura de preto, amarelo e vermelho E ficou essa cor da cor de terra Pra pintar o cabo Esse detalhe aqui eu improvisei com um barbante Colado na própria tinta Porque eu não tenho como fazer o molde disso daí Mas futuramente eu vou fazer Depois de pronto é hora de embalar Pra levar nos correios Pra depois os correios trazer pra mim Enquanto não chega esse martelo Eu vou ali no mercado comprar o coco E na volta a gente termina de fazer o vídeo Beleza? Então vamos lá Porque esse vídeo tem que ficar pronto logo Vamos Correio Bom gente Vamos usar o unboxing Quase não dá pra saber o que tem aqui dentro Correio sendo correio Obrigado correio por ajudou a abrir a caixa Aqui já está o cabo Embrulhado Muito embrulhado Olha que legal Tem o couro pra você segurar Meu que pesado É todo de ferro Tem cheiro de ferro também E olha ele aqui Gente Olha o martelo do Thor Olha que detalhe Olha isso aqui Esse detalhe aqui do lado Perfeito Ó Isso aqui sai Agora vamos testar o cabo Que pesado Olha isso Olha que legal Aquele coco que eu comprei Vamos ver a resistência desse negócio aqui Então Vamos Já estou aqui fora Pra fazer o teste de fogo E será que o martelo vai aguentar? Então vamos testar né E aqui galera Uns takes bem aleatórios Que eu gravei lá no parque do Ibirapuera Com o meu amigo E ele gostou tanto Que eu queria tomar pra ele E eu não quis deixar Queria tomar pra ele E aí deu nisso aqui ó E das 300 pessoas Que o YouTube mostrou esse vídeo Espero que pelo menos Uma pessoa tenha ficado até o final E se você ficou até o final Você Fique Com Deus E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau